Eu que vou fazer? Vai dar pra lá. Meu sonho vai ser realizado? Vai, vai ser. Fala, galera do... Vai. Não é tão fácil quanto parece. Fala, galera do Peleja. E hoje o Fora do Eixo é o número 100. Por isso que eu tô realizando esse sonho de fazer a chamada do Fora do Eixo, conseguir esse espaço. Conquistei isso com o tempo. Foi merecido, né? Ah, lógico. E hoje, Pacheco... Como é que é que você fala isso? Não, você chama depois, né? É, você faz uma perguntinha. E hoje o Fora do Eixo é o número 100, Pacheco? Exatamente. É o centésimo, então ele tem que ser especial. Isso. Então se ele vai ser especial, vamos falar de uma coisa especial, né, mulher? Uma cidade que respira futebol. Muita gente acha que a cidade que mais respira futebol no mundo é Londres, porque futebol é mais antigo na Inglaterra e tal. Mas Sheffield é uma cidade com três clubes muito relevantes pro futebol mundial. E entre esses três clubes... Tem o clube mais antigo do mundo. Então essa cidade, ele é muito especial. Assim como esse episódio. Roda a vinheta, então. Pitom. Sheffield é a sexta cidade mais populosa da Inglaterra, com mais de 500 mil habitantes. Entre prédios e construções antigas e novas, criando paisagens belíssimas para os turistas, também tem a sua área artística. Ele consegue também trazer muita coisa em vários aspectos da cultura. Na música, por exemplo, bandas conhecidas saíram de lá, como a banda de rock Death Leopard, com mais de 100 milhões de álbuns vendidos. Uma mais recente. É recente nem tanto, né? Arctic Monkeys também saiu de Sheffield. Se conheceram em Sheffield, cresceram lá. E quem nasceu também em Sheffield foi Mick Hucknell, que é o vocalista da banda Simply Red, que tem, né, vários clássicos conhecidos. No cinema, a cidade já ganhou até um Oscar. Não sei se você vai lembrar, em 1997, de um filme chamado Ou Tudo Ou Nada, que era um filme, uma comédia, que tinha com alguns desempregados, né, que acabaram tendo que apelar para fazer striptease. Só que nenhum deles tinha aporte físico para isso. Então, ficou uma coisa engraçada. Assisti, já assisti, é muito bom. Esse filme acabou ganhando o Oscar de melhor trilha sonora, num ano que competia com filmes como O Man in Black. E claro, o futebol não podia faltar, né? E Sheffield tem talvez a maior contribuição para o esporte. Ele tem o primeiro clube feito no mundo, o primeiro clube criado no mundo, reconhecido pela FIFA. Sheffield Football Club nasceu em 1857. E como a gente sempre fala, né, Murilo? Dois amigos reunidos, resolveram criar uma nova equipe de futebol. Por quê? Porque eles eram apaixonados pelo cricket, né? Era muito famoso lá na Inglaterra, ainda é, né? Só que na época de inverno, fazia muito frio para se jogar cricket. E eles queriam saber qual outra forma de manter a forma, a boa forma, durante o inverno. Então, que esporte que seria bom para isso? O futebol. Assim nascia Sheffield Football Club. E com o clube nasciam os primeiros regulamentos do futebol, chamados de códigos de Sheffield. E se você pensa que esses códigos eram muito, né, complicados assim, na verdade, era uma coisa bem básica. Solteiros contra casados. É mesmo, né? Operários contra patrões. Algo que muita peleja hoje em dia ainda tem por aí, né? Nascia também a primeira rivalidade no futebol, em 1860, com a criação do Harlem Football Club. E assim, as primeiras partidas, os primeiros derbies, que são chamados até hoje de Rules Derbies. O Sheffield FC, ele nunca realmente se profissionalizou. Então, ele acabou ficando mais na memória dos torcedores do que no dia a dia, realmente. Na temporada 2019, ele disputa a Divisão 1 Leste, que é uma temporada bem amadora ali da Inglaterra, entre tantas, né? Entre tantas divisões que tem ali no país. É interessante que o patrocinador da camisa do clube mais antigo do mundo é um site que vende camisas clássicas de vários times. Que é o Classic Football Shirt. Eles fizeram um acordo de patrocinar a camisa do time mais antigo do mundo, porque eles vendem várias camisas retrô e tal. Mentira. E o lançamento das camisas do clube é feito no site do Classic Football Shirts. Em primeira mão, as camisas são lançadas nesse site. Então, se quiser ver, né? As próximas camisas do Sheffield FC... É verdade, é. Entra no site lá. E também é válido contar que o Sheffield FC, ele é um dos únicos três clubes no mundo a ter a ordem de mérito reconhecida pela FIFA. A FIFA deu a ordem de mérito. Mostrando, assim, colocando ele como um time... Um clube decano no futebol universal. Depois da criação do Sheffield FC, não demorou muito pra surgirem outros clubes ali na cidade. O próprio Hallam, que você falou... Hallam foi um deles, é. É um clube de Sheffield. A gente, aliás, no episódio, quis priorizar os três clubes que levam o nome da cidade. O nome da cidade, isso. E no dia 4 de setembro de 1867, foi fundado um novo clube na cidade. E aí, pra definir um nome, eles olharam pro calendário. Pode checar aí no Google. 4 de setembro de 1867 foi uma quarta-feira. Em inglês, Wednesday. Então, o nome do clube ficou Sheffield Wednesday. E tem um certo motivo, né? Pela escolha da quarta-feira na semana. Na época, era o dia de folga dos trabalhadores. Então, era o dia que eles tinham pra jogar bola. O único dia é livre, né? Pra bater uma bola. Exatamente. E aquilo que o Pacheco disse sobre o Sheffield FC, né? O time mais antigo do mundo. No inverno, não dá pra jogar cricket. Vamos fazer um outro esporte. Vamos criar um clube de um outro esporte. A mesma coisa aconteceu com o Sheffield Wednesday. Aliás, os clubes ali na época que surgiam, tinham esse motivo parecido. E com os anos seguintes da criação, então, do clube, ele já se tornou vitorioso, né? Ele foi bicampeão em inglês até 1904. E depois de ganhar três FA Cups, ele venceu mais dois títulos em inglês. Então, chegou a quatro títulos... Tetra, pô. É, tetra campeão em inglês. Não é todo o clube inglês que tem isso na prateleira de troféus. E muitos desses títulos das corujas, né? Dos corujas, como eles são chamados, The Walls, foram na sua casa o estádio de Hillsborough. Que, infelizmente, também foi palco de uma tragédia, né? Em 1989, 96 torcedores morreram. Foram até um jogo entre Liverpool e Nottingham Forest e nunca mais voltaram. E esse fato foi relembrado como 30 anos, né? Da tragédia em 2019. Na época, o estádio não suportava o público que compareceu. E muita gente foi pisoteada, muita gente foi esmagada. Inclusive, na época, o The Sun, né? O jornal, chegou a culpar a própria torcida do Liverpool. As próprias pessoas que morreram por essa tragédia. E por anos eles tentaram culpar. O Everton chegou até a defender o Liverpool, né? Defender o seu rival local. A gente fala um pouquinho disso no episódio do Everton, né? Verdade, no Fora do Exo, lá atrás. Inclusive, é um episódio que a gente pode refazer em algum momento. Porque era no nosso início de peleja aí. Hoje a gente cresceu e dá pra fazer com mais detalhes. E esse desastre foi um alerta pro futebol inglês, né? Pro país, inclusive. Pra reestabelecer novas regras e novas medidas de segurança pra que se não acontecesse mais esse tipo de tragédia. O Sheffield Wednesday flerta com a primeira divisão, né? Com a Premier League. Com acesso. Mas agora, quando esse vídeo foi produzido, foi gravado pra vocês, ele tava na segunda divisão, no Championship. Mas mesmo na segunda divisão, o Barney, né? Que é a corujinha, a mascote. comemora muito e anima muito os torcedores na arquibancada. E o Wednesday, na segunda divisão, ele costuma duelar com o seu rival local. Que, inclusive, tô vestindo uma camisa, né, Pacheco? Verdade. O caçula, né, da cidade entre os três Sheffields. O Sheffield United Futebol Clube. E o United tem uma ligação muito forte desde a sua origem com o Wednesday. O próprio Wednesday, ele mandava os seus jogos em Brismal Lane, que era um campo que tinha, que o dono era o presidente do clube de críquete. O que aconteceu foi que, como a gente já sabe, né? Sim. O Wednesday acabou encontrando um lugar ali, né? Em Hillsborough. E aí, o que aconteceu? O Bramall Lane, onde era jogado, acabou ficando meio vazio. Sim. O que o presidente lá pensou? Cara, eu preciso de um clube, né? Pra isso pagar dinheiro, pra rendar esse campo. E não conseguia achar. Foi aí que ele pensou em criar um novo clube. Assim surgia o Sheffield United Football Club. Não demorou muito para que os The Blades, né? Como são chamados, conquistassem seu primeiro título em inglês, em 1898. E o apelido The Blades tem até duas espadas aqui no símbolo, no escudo. Se deve muito à ligação que a cidade de Sheffield tem com essa produção de aço. Então acabou sendo uma coisa meio que própria deles, né? Sim, sim. Tanto que o derby entre o United FC e o Wednesday é chamado de derby da Steel City. Ou derby da cidade de aço, né? Em português. E uma outra rivalidade também que acabou sendo criada na temporada de 2006 e 2007 é contra o West Ham. Não sei se vocês lembram, mas nessa temporada estava disputando ali, infelizmente, a parte de baixo da tabela pra não ser rebaixado pra segunda divisão, Sheffield United e o West Ham. O Sheffield United acabou sendo rebaixado com 3 pontos a menos. Porque na última partida, o West Ham ganhou por 1x0 do Manchester United. E quem que fez esse gol, Murilo? Calitos Tevez. Aliás, o Tevez foi responsável por uma arrancada do West Ham naquela temporada, né? Ele salvou o clube. E a torcida do West Ham lembra disso com muito carinho, né? Lembra do Tevez até hoje com muito carinho por conta disso. O problema é que tanto o Carlitos Tevez como também o Mascherano, né? Que naquela época estava nesse elenco do West Ham. Eles eram do West Ham, só que também eram de uma outra empresa, a MSI. Aquela do empresário Kia Jorobichan, lembra, Murilo? Exatamente, claro que sim. E aí por conta desse tipo de irregularidade, o Sheffield United viu a chance aí de um tapetão, né? Ou de pelo menos tentar que ficasse na Premier League, não fosse rebaixado. Ele entrou inclusive com um pedido pra isso, mas não foi atendido, né? O West Ham continuou na primeira divisão e o Sheffield United foi pra segunda. E como compensação, né? O que ficou acordado é que o West Ham deveria pagar 20 milhões de libras ao Sheffield United. Então, foi mais ou menos o valor da primeira divisão isso daí pro West Ham, né? Ele pagou pra, ó, vamos entrar em acordo, eu fico na primeira divisão. Pra ficar quietinho, né? Você não reclama mais e joga a segunda divisão, né? Mas com mais grana. E é isso, né, Pacheco? Acho que eu tô fechando agora o episódio, porque você realmente fecha. Ah, boa, eu gostei. Então é isso, galera. A gente tentou trazer pra vocês nesse episódio número 100 o clube mais antigo do mundo, né? E os seus vizinhos ali, uma cidade muito importante pro futebol. Aliás, essas rivalidades todas que a gente disse, né? Principalmente o Wednesday United, Sheffield United, pega fogo ali, né? Quando os times se enfrentam, inclusive, as torcidas são extremamente isoladas, as torcidas visitantes. São isoladas pelo reforço policial ali, isoladas das torcidas mandantes, como você pode ver nessas imagens. E é bem perigoso, assim, o entorno do estádio também. Então a rivalidade permanece até hoje. E esse lance de rivalidade, né, de derbies, a gente quer trazer cada vez mais pra vocês. É uma coisa que a galera pede muito nos comentários. Tem ideia nova aí que a gente tá formatando pra trazer pra vocês. A gente tá numa fase muito legal. Aqui atrás, não sei se vocês perceberam, mas tem a placa de 100 mil inscritos que o YouTube mandou pra gente. Graças a vocês que se inscreveram, claro. E que a gente tenha mais inscritos, mais episódios de Fora do Eixo, mais 200, 300. Mais 200, mais 300. Que venha mais 100 episódios, 200 que você esteja assistindo aí também. E não deixe de se inscrever no canal. É muito importante. Tem gente que esquece, né? É, tem gente que acaba esquecendo, tá assistindo e não aperta lá no inscrever-se, né? No sininho também pra ativar. Se inscreve, galera. E vamos passear pelas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter que tem muita coisa legal lá também, né, Murilo? É isso. Falou, galera. É isso? Assim que você fecha? Beleza. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho